Algumas horas depois de votar pelo aborto no Brasil, a mesma ministra do STF está agora ali atrás, no Superior Tribunal de Justiça. E com a mesma mão manchada de sangue, ela está lá assinando o Pacto pela Primeira Infância. Trata-se de um Pacto Nacional pela Primeira Infância, porque é chegada a hora de reconhecermos o óbvio, que tudo começa no início. Que tudo começa no início. Você acredita nisso? Pois é. Essa mesma ministra está representando o STF e lá cheia de pose, como alguém que se importasse com a Primeira Infância no Brasil, assumindo o compromisso com a defesa dessas crianças. Ora, a Primeira Infância contempla a vida do bebê ainda na gestação. Todos os documentos, estudos, tratativos que envolvem a Primeira Infância, por exemplo, protegem a gestante por ela trazer consigo uma pessoa, um ser humano que está na Primeira Infância. Então, sabe qual é o nome disso? O nome disso de ver essas mãos sujas de sangue tentando convencer o Brasil de que tem compromisso com a infância, se chama safadeza. É canalice. E nós não podemos desistir de defender os indefesos. Então, você faça a sua parte. A gente está trabalhando muito aqui no Parlamento e você também pode fazer a sua parte. Vá às ruas, vamos marchar pela vida, vamos falar com parlamentares, fale com o seu deputado, vamos conseguir apoio para o Estatuto do Nascituro e juntos vamos mostrar para o Brasil que a vida vencerá.